Fala meu povo, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Uma excelente semana pra todos nós, mas uma semana muito agitada quando o assunto é atlético que começa a semana numa colocação que a gente sonha sempre estar, que é entre as primeiras posições e agora é se manter e tem dois adversários muito complicados. O difícil Santos na Vila Belmiro, né? Eu acho que acaba sendo ainda mais difícil pro Atlético pelo histórico e também no final de semana a gente enfrenta o Bragantino, mas antes de começar o vídeo vou indicar aqui os patrocinadores do canal, tanto Wagner, consultor imobiliário, Wagner que é um profissional capacitadíssimo dessa área aí em Curitiba, então caso você esteja buscando uma solução pro seu imóvel, uma avaliação pra alugar ou pra vender, uma negociação buscando comprar uma casa, comprar um apartamento, tá num processo de separação, fala aqui com o Wagner que entende tudo desse mercado imobiliário profissional realmente muito gabaritado e também tem Evolução Pisos, melhor empresa de pisos de todo o Paraná, empresa lá de Ponta Grossa mas atende em Curitiba, então entrando no site aqui da Evolução Pisos vocês têm uma noção muito grande do que eles podem oferecer, mas são os serviços mais diversificados e também dá pra entender da qualidade da Evolução Pisos nas redes sociais, então sigam também a Evolução Pisos, tanto no Instagram como no YouTube, vai ajudar demais. E meu povo, vamos lá, vamos começar a falar de um fato, né? A torcida do Atlético vem vivendo um momento muito interessante, porque ela tá teranizada, ela tá simplesmente teranizada. Davi Terans que chega do Penharol foi nosso último reforço, pelo menos por enquanto, né? A gente tá na expectativa da abertura da janela pro Atlético voltar novamente a se movimentar e ainda qualificar mais esse elenco, essas movimentações devem acontecer realmente, mas no final das contas, olhando todo o contexto, o Terans foi um cara que chega de um momento muito bom no Penharol. A gente viu toda a comoção que gerou a saída do Terans, chamado de Alrei no Uruguai, e ele acaba entrando no Atlético, entrando da melhor maneira possível, sendo importante, sendo decisivo, sendo um verdadeiro protagonista. aposta. E quando o jogador chega e já dá essa resposta, não tem como não se sentir empolgado com tudo que esse jogador vem oferecendo pra gente. Porque é o que eu falo, todo jogador é um risco, todo jogador é uma aposta. A gente pode estar falando do Messi ou do Paulinho de risco. Todo jogador é uma aposta. E a aposta pelo Terans, que não foi uma aposta barata, levando em consideração o nível de investimento do CAP, 7 milhões e meio ali não é um dinheiro comum, mas a gente tá buscando um destaque não do futebol nacional, do futebol sul-americano. O Penharol não deixa de ser uma camiseta extremamente pesada. E desempenhar o papel que o Terans vinha desempenhando numa das camisetas mais pesadas do futebol sul-americano mostra algumas coisas. Uma, que ele realmente tem qualidade. O que a gente viu no Atlético Mineiro é um sinal que ele não se adaptou ali num clube que vivia muito bagunçado, mas também é um sinal que ele tem personalidade. Sabe? Era um cara que chegava e se apresentava muito bem em jogos importantes com a camisa do Penharol. O jogo que ele fez contra o Corinthians em Itaquera foi um absurdo, mas fez gols em clássicos, em jogos importantes no Uruguai. Então a gente já sabia que não era qualquer um que vinha chegando. E eu acho que até por viver esse momento, eu não ter ficado tanto tempo parado, ele já chega em alto. Já são cinco participações em gol. É o jogador que mais participa de gol no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético. E é aquela história, né? Não é só de gol. O Terans vem sendo importante pra todo o contexto do jogo do Atlético. É o que eu falo constantemente. A temporada ela vai moldando uma equipe. Dificilmente o time que você começa o ano vai ser o time que você termina o ano. E o Terans foi entrando e junto com a entrada do Terans na equipe, que eu acho que hoje é inquestionável essa titularidade, a gente também já vê um desenho de um sistema ofensivo mais bem definido com o Nicão e Vitinho pelas pontas e com o Babi mais à frente. Mas também com a presença dos laterais, dos volantes. E esse sistema também mostra um crescimento ofensivo do Atlético que tá entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Quando a gente falava que essa melhora ofensiva do Atlético ia acontecer gradativamente, muita gente duvidava, muita gente ria, mas tá aí. Um Atlético melhorando, um Atlético entregando gols. Já goleou a Juventude, já goleou o Fluminense, já fez mais de um gol em várias partidas. Então acho que acabou o drama de 1x0. Eu acho que também um dos grandes responsáveis, naturalmente, é o Terans. Por quê? Além de ser um cara que vem sendo protagonista de vários lances, ele vem potencializando seus companheiros. Fiz até um relatório no último jogo aqui. Se a gente for pegar, o Terans marcou um gol, então participou de um dos lances importantes do Atlético. Deu uma assistência pra finalização do Thiago Heleno no gol do Babi. O cruzamento pro Thiago cabecear o goleiro, dar o rebote, o Vitinho chutar e o Babi completar pro gol foi a assistência do Terans. Assistência pro chute do Nicão na trave. Foi ele que rola pra trás. Puxa o contra-ataque e rola pra trás. E também cavadinha pra finalização do Babi. Um passe maravilhoso assim. O que mostra? O Terans tem armas. O Terans pode finalizar. Finalizou outras vezes com menos perigo, né? O Terans é um cara influente no jogo. A gente sempre fala da influência de jogadores dentro do jogo do Atlético. O Terans é esse cara influente. De oito chances, o Terans foi protagonista de quatro. Ou criando, ou construindo, mas também agredindo. Então não é um cara que se resume assim. Jogador que se limita é muito ruim. Jogador que só finaliza ou só cria. Não. O Terans tem essa versatilidade, tem essas armas. A gente vai olhar o mapa de calor agora do Atlético e vai ver como o Atlético majoritariamente atacou pelo lado esquerdo. Tem uma concentração defensiva muito forte, mas majoritariamente atacou pelo lado esquerdo. Agora a gente vai mudar. Vai botar o mapa de ações do Terans. Que foi pelo lado esquerdo também. Então é aquela velha história. A bola segue o jogador bom, né? Isso é um ditado popular, mas no final das contas é verdade. O Atlético tem uma aptidão maior por aquele lado. Acho que o Abner é um cara muito responsável por isso também. Mas o Terans vem se consolidando no campo de ataque como o cara com mais posse de bola. A bola fica mais no pé do Terans do que de qualquer outro jogador. E a gente tá citando aqui argumentos. Participações e lances decisivos. Mostrando mapa de ação, quanto é influente, volta a buscar jogo, trabalha pela direita, trabalha pela esquerda. O gol que ele faz é uma grande demonstração disso. O gol que ele faz primeiro é um gol belíssimo pelo domínio, né? É o que a gente fala. É jogador bom. Não é qualquer jogador que entra na área, gride a área e domina a bola que ele dominou. Já tinha sido assim contra o Bahia. No Bahia ele protege, consegue limpar e faz o gol. Então tem uma leitura de posicionamento, de atacar os espaços, atacar os corredores, muito boa. Porque a jogada se desenvolve, ele ataca o corredor e os jogadores encontram ele. Contra o Bahia foi o Abner, ontem foi o Vitinho. Então é um jogador que vem sendo responsável por esse bom momento. E é bem interessante a gente perceber no gol, que no comecinho da jogada, o Terence estava lá do lado direito. Estou botando aí o print para vocês verem. Estava lá tocando bola com o Marcinho, com o Nicão. E ele termina agredindo pelo lado esquerdo. Então saiu até uma polêmica nas redes sociais que citaram os 10 melhores gringos do futebol brasileiro e não falaram do Terence. Cara, é aquela velha história. O Atlético nunca vai ser o clube mais exaltado pela mídia. Os jogadores do Atlético nunca vão estar num hype absurdo. E se tiverem, em vários momentos é um hype mais ligado ao desconhecimento. Mas há alguns fatores que ainda são importantes de destacar. Ele vive uma fase muito boa. É muito complicado um jogador manter o seu auge durante todo o campeonato. Mas em nenhum momento ele vai deixar de ser importante. Vai deixar de ser um cara que influencia muito o jogo. Muito influente. Protagonista das principais ações. Então a gente em algum momento vai ter uma quedinha do Terence, mas vai continuar sendo muito importante. Ter esse quarteto muito bem definido também é algo muito positivo. Porque o que tudo indica, a gente deve ter a inovação dos Vitinhos. Dos Vitinhos não, do Vitinho nos próximos dias. O Nicão permanece até o fim da temporada. Então é um quarteto aí pro restante do ano. O que dá uma esperança nas competições, né? Puta, a gente vai contar com esses caras aí nos principais jogos. Se ninguém se machucar, enfim. Lesão, suspensão, então é muito legal. E também é um negócio que a gente vem batendo na tecla há muito tempo. Que o que dá esperança pro futuro é a questão do Atlético realmente vir acertando quando o assunto é negociação. Acertou com o Marcinho, acertou muito com o Babi e vem acertando muito com o Terence. Daqui a pouco a janela abre de novo. Espero que o Atlético mantenha esse nível. Um Atlético que pecou muito na temporada passada volta a ter um nível de acerto muito grande. Quando alguns profissionais do scout do Atlético voltam. Não é à toa. Com o retorno do Willian, com o retorno do Altoone. Por exemplo, o Giovani. O Giovani Dalla Costa, se eu não me engano, o nome completo. Retorna ao scout do Atlético. A gente vê a melhora. Profissionais que fizeram parte do momento vitorioso de 18 e 19. Então é o que eu falo pra vocês, meu povo. Quando o clube tá bem dentro, internamente, ele vai tá bem fora. Nada é à toa. E o Atlético tá vivendo uma boa fase interna pra ser vista fora também. Beleza? E o Terence parece estar um cara muito adaptado. Já faz piada com o grupo, nos bastidores. As fotos já dão pra perceber que o Terence chegou. E esse grupo do Atlético é muito bom, né? Esse grupo do Atlético abraça os novos jogadores. E, ao que tudo indica, o Terence foi mais um que foi muito bem recepcionado. Então, exaltar o grupo que a gente tem. Que é um grupo muito bom, um grupo muito unido, um grupo muito amigo. Show? Tamo junto, é nóis, meu povo.